Vai começar o jogo... Apita o árbitro! Vem pro dentro, carregou, na jogada, deu combate, retoma mais atrás aqui, preparou o chute, bola chutava de longa distância. Atlético no ataque com Everton Felipe. Everton Felipe tentou fazer o passe, cortou o Johnny, voltou, bola chutava, que pancada, jogou pra fora, jogou pra linha de fundo, é tiro de meta para o Inter. Chega Sanderson, combateu, voltou, recuperou o Inter, a jogada perigosa, bola chutada, caiu no canto certo, Gio! É uma pena que não tenha saído o gol ainda, porque o jogo é um jogo bem objetivo. E vem bola com ele, bola chutada, em cima do goleiro, Gio! Jaime Ramos! Ataque no Inter, nacional de cabeça, Gio! Preparou, do Alessandro pra bola, bate na barreira, voltou agora com o Wendel, Wendel meteu cruzado pra bola, que é o gol, chegou e escorou pra fora. O Internacional, o Wendel meteu na boca do gol, subiu o zagueiro, meteu a mão na bola, penalidade máxima indiscutível. Lá tá o goleirão, autorizado, foi pra bola, defendeu o Gio! O Gio defendeu! Onde recebeu o Moledo, lá vem ele, vem carregando, deu co... Ih, rapaz! O cara chegou rasgando, vai levar cartão vermelho, agora não tem outro, Natália Freita! Recuperou o Atlético, vai pra força, vai pro futebol, levantamento foi feito, tava impedido, não! Não tá não, Zé Goberto na boca do gol, vai fazer, tocou, o goleiro defendeu! O goleiro defendeu, perdeu a chance do gol, chegou pra fora! Graças a Deus, grita que o presidente Adson Batista vai passar pela gente, Jair. É verdade, e vem bola com o time atleta esquerdo, olha essa bola, meu Deus do céu, chegou, tocou, defendeu o Gio! O goleiro defendeu! O goleiro defendeu!